Sim, eu espero que você saiba, mas a gente tá vivendo uma pandemia. Mas você sabe quais foram as 5 maiores pandemias da história? O mundo tá cheio de doenças terríveis prontas pra acabar com a humanidade. Tanto é que a maioria dos cientistas acreditam que será dessa maneira que a humanidade acabará. Não vai ser por nenhuma invasão alienígena ou uma bomba nuclear. Hoje nós temos tecnologia pra lutar contra um vírus. Hipoteticamente falando, talvez não o Brasil. Mas pelo menos podemos dizer que já estivemos em uma posição um pouco pior. Oi, eu sou o Tinoco e sejam bem-vindos a mais um vídeo de história e no episódio de hoje, pandemias. Bom, primeiramente pandemia é nada mais nada menos que uma doença que se espalhou por uma grande quantidade de territórios mundialmente conhecido como o globo terrestre. Então logo de cara vamos para a quinta colocação, a gripe suína. Porcos, essa incrível matéria-prima de bacon foi a grande responsável pela gripe suína. Quem imaginaria? Bom, mas essa história começa muito antes de 2009, que foi quando a OMS declarou pandemia de gripe suína. Segundo um estudo do The New England Journal of Medicine, wow, I'm speaking English. Essa pandemia pode ter sido resultado de um descuido de alguns cientistas, já que na verdade ela já tinha acontecido outras vezes. Em 1970, a Universidade de Pittsburgh reservou um pedacinho desse vírus aí só pra, né, conseguir estudar melhor. Só que por algum acaso do destino, eles não tiveram cuidado o suficiente e esse vírus acabou sendo exposto de uma maneira irregular e se espalhou pelo mundo inteiro. E essa gripe suína é muito comparada com o corona que temos hoje. Ela tem muitas semelhanças, mas também tem muitas diferenças, vou explicar aqui. A gripe suína é menos contagiosa, porém ela é mais mortal. Tanto que foi exatamente pelo fato dela ser menos contagiosa que não precisou ter o isolamento social lá em 2009. O contágio acontece mais ou menos da mesma maneira que o coronavírus. Respiração ou por você estar em algum lugar contaminado por ele. Então a gripe suína, ou H1N1, foi a primeira pandemia do século XXI matando 16 mil pessoas. Vamos para o número 4, a gripe espanhola. Essa sim tem história, viu? A gripe espanhola aconteceu em um dos períodos mais tristes da história da humanidade, durante a Primeira Guerra Mundial. Pela precariedade da ciência na época, os pesquisadores não sabem ao certo quando ela começou ou como ela começou. Mas o que é dito é que pelo planeta Terra estar vivendo uma guerra, ele foi muito mais espalhado, foi espalhado com muito mais facilidade. Porque primeiro, os soldados viviam aos montes, eles tinham que dormir juntos, respiravam mesmo lá por horas. Além disso, a comida na época de uma guerra, ela não é muito assim o ideal, saudável possível, então a pessoa ficava com a saúde meio debilitada. O que facilitava o contágio. E se tem algumas dúvidas sobre onde esse vírus começou? Talvez seja nos Estados Unidos, na China ou no Reino Unido. Não tem nada a ver com a Espanha. Estranho isso. E esse vírus é espalhado quando a pessoa tosse ou espirra. Quando isso acontece, mais de meio milhão de partículas do vírus é espalhada pelo ar. E foi exatamente isso que aconteceu. Um terço da população mundial foi contaminada e mais de 50 milhões de pessoas morreram. O Brasil, por incrível que pareça, foi um dos países que procurou a cura desse vírus. E saudade em época boa, uh, isso aí deve ter sido incrível. Só que, obviamente, não foi muito científico. Na época, a cura para isso veio da cachaça, do mel e do limão. A galera fazia uma caipirinha boa e falava que era a cura da doença. E assim, o Brasil acabou sendo um dos países mais afetados e eu nem estou falando de números. Eu estou falando que o presidente da república morreu por causa dessa doença. Bom, então vamos para a próxima, cólera. A cólera é uma infecção no intestino delgado causada por uma bactéria, a primeira bactéria da lista. Essa doença é transmitida por água ou por alimentos contaminados. Por isso, lugares onde tem uma saúde precária são os mais afetados. E é muito difícil falar o ápice dessa pandemia, porque essa doença assola a humanidade há milhares de anos. Os países mais desenvolvidos hoje têm pouquíssimos casos de cólera. Mas lugares mais precários, como o sul da Ásia, ali na Índia, ou até mesmo na África, são os que mais sofrem. Hoje, mais de 5 milhões de casos por ano é registrado. E recentemente, o Nordeste brasileiro sofreu muito com isso. Nos anos 2000, houve uma epidemia de cólera. Mais de 150 mil pessoas foram contaminadas. E o grande problema dessa doença é que ela é praticamente assintomática. E apesar de ter vacina, ela não é 100% eficaz. A maioria dos tratamentos é feita a partir de antibióticos. Então vamos para o segundo lugar dessa lista. Varíola. A varíola também é uma doença de origem desconhecida. Para você ter uma noção, já foi encontrada múmias egípcias do século III com registros dessa doença. Essa desgraça tormentou a humanidade por mais de 3 mil anos. Felizmente, ela teve seu último caso natural diagnosticado em 1977 e foi finalmente erradicada em 1980. O vírus era transmitido de pessoa por pessoa por vias respiratórias. E quando você era contaminado, havia 30% de chance de morte. Um dos maiores exemplos do terror da disseminação dessa doença aconteceu em 1500 na chegada dos europeus nas Américas. Os povos indígenas que aqui já viviam estavam tranquilão. Estavam numa boa, só curtindo batidão, até que os europeus resolveram invadir as suas terras. O grande problema é que não só armas vieram com os europeus. Na verdade, eles trouxeram muitas doenças do seu continente. Mais de 90% dos nativos americanos morreram por varíola. O seu corpo simplesmente nunca tinha sido exposto a uma doença assim, então o seu sistema imunológico era mais frágil. A varíola é até hoje considerada uma das maiores desgraças pela OMS. Mas o seu diagnóstico rápido aumenta a chance de sobrevivência dos pacientes. E no nosso primeiro lugar, temos a famosa peste negra. A peste negra, mais conhecida como peste bubônica, tem sua origem encontrada em roedores terrestres antigos conhecidos como ratos. A região mais afetada do mundo foi a Eurásia, lógico, a mais populosa e suja região do mundo. Pelo menos na época. E o seu grande ápice aconteceu em 1300, a famosa Idade Média. A ciência simplesmente não era respeitada e a saúde era muito precária. Inclusive, eu até já fiz um vídeo sobre como era a vida de uma pessoa normal na Idade Média. Você pode clicar aqui pra conseguir ir lá ver e acessar o carro. Vai, faz o que você achava. Pelo simples fato de não haver um sistema de saúde muito respeitado na Idade Média, a doença começou a se proliferar de uma maneira inimaginável. Ratos existiam em todas as partes. Dentro da casa das pessoas, comiam a comida das pessoas. Não existia um sistema de esgoto. Os dejetos eram simplesmente jogados na rua. O que atraía ratos ao monte. Durante toda a história, a peste negra matou mais de 200 milhões de pessoas. 60% da Europa. E o velho continente demorou mais de 200 anos pra conseguir recuperar a população e toda a crise econômica que ela gerou. Algumas regiões, como na Itália, só conseguiu recuperar sua população no século XIX. A peste negra simplesmente ficava indo e voltando toda hora até a chegada do século XX. E por incrível que pareça, ainda existem casos dessa doença até hoje. Cerca de 5 mil por ano. Mas, pelo menos, ela tá muito controlada. E claro que aqui eu vou ter que pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal. E caso você tenha gostado do conteúdo, você pode apoiar. A gente não apoia-se. Todos os links estão aqui na descrição. Me siga nas redes sociais, arroba TinocanoTV, no Twitter, no Instagram, TikTok, Twitch, em todo lugar. Assista esse vídeo e esse vídeo aqui também. Muito obrigado pelo seu acesso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Um grande abraço do Tinoco. Adeus. Au!